Ai ai, bom, mulher Venom, vou encontrar o Bebê Aranha aqui no complexo, ele tá aqui na favela no campinho jogando bola com os amigos dele da escolinha Bebê Aranha, por que que tem um avião no meio do campinho? Não, eu sou o tio Ah, você é meu tio, eu achei que era meu pai, então eu vou continuar Ah, meu Deus Toma Que isso, você não pode bater nos seus amiguinhos, para com isso, Bebê Aranha Ah, papai, eu sabia que era você, vou roubar sua moto Nunca Toma, toma Não, papai, não, deixa eu brincar Toma Volta aqui Ah, papai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou acabar com você Ah, você me paga Aqui, olha, olha o que eu tô fazendo com os seus veículos, eu também não faço a menor ideia do que vai acontecer Não, papai, me captura Ah, eu vou fugir com o meu carro, vou fugir com o meu... Tá pegando a favela Ah, ah, botar Não, 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 minha moto Perdeu Ah, não, papai Toma, é, sou feliz Eu nunca seria melhor que você Uhul Filho, agora, sem mais delongas, olha O papai te chamou para uma aventura Nós vamos ter que pegar uma moto super louca e fazer manobras de moto pela favela com a minha namorada, filho Ah, engraçado, que bobo Só tem a moto do troço Mas essa moto aí é muito ruim, a gente vai precisar de uma XRE ou alguma igual a essa minha aqui, mais ou menos, tá vendo? Então vamos encontrar uma no complexo e ver se a gente consegue pegar ela pra mim Tá, então vem cá, vem me seguindo aqui, filho, porque aqui a gente tem um lugar muito massa que talvez a gente possa pegar, ó Você se controle, papai, você se controle, meu Deus Ah Meu Deus, meu filho caiu Filho Papai, vai, vai, eu vou subir com o meu salto mortal Não, filho, tá aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu tô te vendo Uhul Ah Tá aqui, ó Aqui, achei você, papai Você tá bem, filho? Toma, eu podia me levar nessa moto, né, e não levar essa lambisgona Bora Yeah Papai, vamos fazer xixi na caixa d'água dessa pessoa? Filho, você não pode fazer esse tipo de trollagem E eu achei essa moto, filho, dentro de um lugar muito estranho e eu peguei Papai, caímos Ah, me solta, papai, você só tá me trollando E eu peguei essa moto pra mim, filho, entendeu? Mas eu não sei se podia pegar Deixou a namorada, papai? Tá ali, ó, tá vindo, no beco? Vem, vem, ó, sombrinha Vem, sombria Yes E agora nós vamos ter que achar outra moto E fazer manobras de moto, filho Sabe qual moto que eu queria? Qual? A moto da polícia Não, fazer manobra com a moto Olha eles A polícia ali, papai Eles estão atrás de mim, filho Essa moto deve ser roubada Papai, não Como que você pegou uma moto roubada? Eu não sei, filho Olha a barreira, olha a barreira Não, 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 não Cuidado, papai Não, pegaram a minha mulher Seus vermes Não, meu Deus Bateram, 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 papai Mete fuga, mete fuga Uhul Aqui é o Johnny Bravo Será que aqui tem moto da polícia, filho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deve ter na... Não, não tem Eu acho que dentro do... Dentro da DP, papai Meu Deus, só tem carro da PM aqui Não tem moto, filho Dentro da DP Não tem, não tem, papai Não tem Não, 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 não Pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Cuidado, cuidado Olha só Papai, você entrou? Cadê, cadê? Você meteu o louco, hein, papai Ai, filho, que porcaria A gente vai ficar encurralado aqui dentro Não tem moto Não tem moto, papai A gente vai ter que... Com algum polícia no exército Será que lá no exército a gente consegue encontrar? Pera aí, talvez eu consiga encontrar, papai Vê aqui se tem alguma Meu Deus, olha quanta moto, filho Tá brotando um monte de moto Meu Deus Rapaz, rapaz É a maldição das motos Agora a gente pode escolher Mas não tem a moto da polícia aí no meio Papai, como não? Então você tem que acabar com tudo isso O que é isso, papai? Um pronto direto Yeah Filho, onde é que tá a moto da polícia aqui? Não tá aí, né, papai? Cadê, cadê? Olha quanta moto, rapaz Peguei isso Não Ah Uhul Uhul Ah Ah Não, pai Isso foi pra lá de esperto Filho, se eu fazer manobras de carro Uhul E eu vou de moto Na verdade, essa daqui é a moto da polícia disfarçada, pai Caraca, filho Será que é? Com certeza E agora eu vou me derrubar Não abra Nossa, papai Você tem que ir Yeah Cara, isso aqui é muito bacana, mano Yeah Uhul Yeah Where are you, father? Tô aqui procurando a moto da polícia, filho Cadê você, papai? Achei Yeah, agora sim a moto da polícia Finalmente Eu fiquei com você, papai Uhul Nossa Que legal Olha, filho A gente pode voar com a moto da polícia e fazer super manobra de policial Ah, eu já te vi lá Eu quero chegar em você, papai Então vem, 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 vem Isso, isso, papai Deixa eu subir na sua moto Sobe, filho Agora Ih, não dá não Me pega, papai Pega o bebêzinho no colo Yeah Ah Oxi Desce da moto pra me pegar, papai Ah Ai, papai, não me troca Bora, filho Agora deu certo Yes Fora de manobra, papai Yeah Uhul Manobra de polícia O mais legal é que essa moto tem sirene, ó Uhul 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 Yes, papai, tô adorando essa mega aventura Nossa Cara, eu acho que eu sou o melhor voador de moto do mundo Haha Adorei, papai E agora a gente tem que passar por cima do mapa Uhul Vou chegar no final do mapa, filho Vou passar por cima daquela montanha gigante lá, ó Duvido, duvido Olha os bracinhos do papai Vambora Uhul Você vai ver que eu sou o mais rápido E o mais manobrista de moto do mundo Vou passar por cima do motilied A maior montanha do jogo Uou, 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 uou Ah, papai A moto foi embora E agora a gente tá aqui no meio desse Ai, a moto, não A gente teve tantos momentos bons com você e minha motinha Haha Nossa felicidade durou por pouco tempo, papai Mas foi bom enquanto durou Valeu a pena cada acelerada que eu dei naquela moto E valeu a pena cada dificuldade que eu passei Perrompar a polícia, filho Cada uiu, uiu, uiu que ela fazia Essa gente é a neguinha Uou, essa gente é a neguinha Fica com a ua Uou, essa gente é a neguinha Eu vou passar por cima do meu Uou, essa gente é a neguinha